Tudo Acabado Tudo Acabado Entre Nós Hoje De Madrugada Você Chorou E Eu Chorei Você Partiu E Eu Fiquei Se Você Volta Outra Vez Eu Não Sei Tudo Acabado Entre Nós Já Não Há Mais Nada Tudo Acabado Entre Nós Hoje De Madrugada Você Chorou E Eu Chorei Você Partiu E Eu Fiquei Se Você Volta Outra Vez Eu Não Sei Nosso Apartamento Agora Vive A Meia Luz Nosso Apartamento Agora Já Não Me Seduz Todo O Egoísmo Veio De Nós Dois Destruímos Hoje O Que Podia Ser Depois Nosso Apartamento Agora Fiquei A Meia Luz Nosso Apartamento Agora Já Não Me Seduz Todo O Egoísmo Todo O Egoísmo Veio De Nós Dois Destruímos Hoje O Que Podia Ser Depois 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 Amém